Olá, estamos seguindo aqui nosso curso de Microsoft Excel Avançado, Microsoft Excel 2016. Então aqui, estamos vendo aqui a questão do OU e do E. Se nós usarmos o OU e o E, ou sozinhos, como está aqui, ou juntos aqui, o resultado sempre vai ser verdadeiro ou falso. Não tem como fugir disso, porque a função nos remete a isso. Tá, mas assim, eu não quero que apareça verdadeiro. Quero que apareça, por exemplo, sim, você pode dirigir, ou você está apto a dirigir, você está apto a tirar a carteira de motorista, enfim, qualquer resultado. Como nós já vimos no curso de Excel básico, quando nós usamos a função C, dentro de aspas, nós podemos escrever qualquer coisa de resultado. Então eu vou incrementar aqui, tá? Vamos colocar aqui na frente. Deixa eu apagar isso aqui para a gente fazer de novo. Eu vou começar então com a função C. C, abre parênteses. C é o quê? Então, C, abre parênteses, E. Vamos começar a fazer uma análise diferente, tá? Nós vamos analisar agora primeiro um caso e depois o outro. Por isso que eu começo com o E e não com o O, porque o O antes envolvia as duas situações. Agora vamos analisar uma situação de cada vez. Então, C, E. Abre parênteses. Então, como a gente fez antes, tá? Então, se a idade for maior ou igual a 17, ponto e vírgula, E, o sexo for igual, entre aspas, porque sempre for caractere, tem que ser entre aspas, for F de feminino, fecho aspas, fecho aspas, fecho parênteses, ok? Então, essa aqui é uma situação. Então, C, E, essa situação com essa situação, ponto e vírgula, aí entre aspas eu coloco o resultado. Sim. E esse resultado sim pode ser também uma outra informação. Pode ser, ok, pode dirigir, tá? Qualquer informação, perfeito, está apto para a direção. Entre aspas, você pode colocar qualquer informação, mas eu vou colocar apenas assim, tá? Ponto e vírgula. Pessoal, isto aqui remete lá à função C, já vista no curso de Excel básico, ok? Então, peço, por favor, que você reveja algumas aulas de Excel básico aí. Mas olha só, então aqui aparece, ó, C. Porque a função C, nós temos o teste lógico, que é isso aqui. E aí nós temos a função C verdadeiro, que é isso aqui. Ou seja, se o resultado disso aqui for verdadeiro, ele vai colocar isso aqui. É assim que funciona a função C. Então, aqui, ó, C. Mas por que eu usei E, professor? Porque para que esse resultado seja sim, lembram? Então, tanto a idade como o sexo tem que ser de acordo. Ou seja, nesse caso aqui da mulher, a idade tem que ser 17 para cima e o sexo feminino. Agora vamos fazer do homem. O que vai ser do homem? Vai ser a idade 18. Vamos contar agora, tá? Agora a idade vai ser 18 e o sexo masculino, tá? Então, vamos lá. C, de novo. Ah, mas eu coloquei minúsculo, não tem problema, tá? Nós já vimos isso, que aqui no Excel indifere você fazer maiúsculas ou minúsculas. Então, posso fazer minúscula mesmo? Não, vamos fazer para ficar padrãozinho e maiúsculo. C, aí mesma coisa. A idade maior ou igual a 18, ponto e vírgula, e o sexo igual agora a masculino. Ou seja, para o homem dirigir, ele tem que ter 18 para cima. Para a mulher, 17 para cima. No exercício anterior eu fiz ao contrário, tá? Só para ver aí que não vamos chamar de machista ainda. Só um exemplo, um exercício, por favor. Belezinha? Então, o que eu coloco agora aqui? Isso aí. Vou fechar o parênteses. Parênteses, fechei parênteses, ponto e vírgula, e agora vem o resultado. Qual o resultado? Também, sim, né? Ou seja, opa, desculpa, sim. Ou seja, se a idade for de 18 para cima, o sexo masculino também pode dirigir, ok? Mas agora, pessoal, seguindo as normas da função C, e aqui está a fórmula, C, teste lógico, valor verdadeiro. Então, aqui eu tenho, isso aqui é o teste lógico e o valor verdadeiro. Aí, C, esse aqui é o teste lógico e o valor verdadeiro. Só que a função C, lá no final, eu preciso colocar o valor C falso. Ou seja, se esse teste lógico que eu fiz aqui dentro não for verdadeiro, ou seja, a idade, digamos, não bate nem o sexo. Vai ser o quê? Vai ser não. Não, não pode dirigir. Por exemplo, a idade, por exemplo, é 16 e o sexo é feminino. Ou idade 16 e o sexo masculino. Pode dirigir? Não pode, né? Ou seja, porque aqui as duas devem ser como a gente quer. Então, o valor C falso vai ser não. Volto a repetir. Exercícios da função C, nós temos na aula anterior aí. Fecho aspas. Desculpa. Fecho aspas. Aí, eu vou fechar um parênteses da nossa função C aqui atrás. E dou enter. Opa, o que eu esqueci aqui? O que foi que eu esqueci aqui? Eu fechei aqui. E ponto e vírgula, abre aspas, sim. Ah, desculpa. Faltou mais um parênteses. Aqui. E aqui também, ó. Me perdoe. C, E. Por que o C, E? Porque para que seja sim, tanto a idade como o sexo tem que ser verdadeiro. Lembra, ó. Para ser verdadeiro, tem que ser verdadeiro com verdadeiro. Aqui, ó. E. As duas devem ser verdadeiros para o resultado ser verdadeiro. Nós não estamos cogitando aqui o ou. Ou uma ou outra. As duas. Por isso que é o E. Agora sim. Enter. Beleza. Não. 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 Então aqui, idade 17, sexo masculino, não. Mas se eu colocar idade 17, sexo feminino, vai dar sim. Porque nós dissemos que se a idade for maior ou igual a 17, o sexo feminino, F, pode dirigir. Agora, se eu colocar idade 18, ele pode dirigir o feminino? 8. 18? Sim. Porque é 17 para cima. Se eu colocar o sexo masculino, pode dirigir? Sim. Porque nós dissemos aqui que se a idade for 18 e o sexo masculino, sim. Se a idade for maior ou igual a 17, 17 para cima e o sexo feminino, sim também. Então, perceba que o sim, entre aspas, eu posso colocar qualquer resultado. Qualquer resultado mesmo. Ok, pessoal? Então, assim nós empregamos a função, entendemos a função E e a função O empregados aqui dentro do C. Nós vamos usar mais, tá? Não se preocupe. Mas é importantíssimo que você saiba bem como usar a função C. Então, peço que você assista as nossas aulas aí de Excel básico. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Fiquem com a gente aí. Até o nosso próximo tutorial. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.